Um dia então que a Polícia da República de Moçambique fez uma arusga por duas casas de Afonso Filha Cama e ainda a sede nacional de Arnão, situada aqui em Maputo, onde recolheu então vários material de guerra entre armas tipo AKP, pistolas, fardamento militar, computadores, enfim, e outras coisas. Isto aconteceu então esta manhã, Arnão já reagiu com um comunicado, vamos certamente analisar aqui neste programa. Vamos olhar para já, para aquilo que são os temas dos nossos comentadores. Começo pelo José Jaime, escolheu o anúncio do início das obras de construção da barragem Moamba-Major. Boa noite, mas antes disso, permita-me retomar o assunto do tema da semana passada, que era sobre a central flutuante de Nakala, que depois na linha direta ficamos a saber que, afinal, linha aberta, desculpe, ficamos a saber que, afinal, a energia toda é da Zâmbia. E, portanto, acho que isso não foi muito bem explicado quando, do lançamento desta iniciativa, então fica, de fato, aqui, a questão se, de fato, ela vai contribuir para resolver os nós de estrangulamento que existe em Nakala, assim como outras partes, como, aliás, deu-se, de certa forma, a entender. Creio que o governo devia explicar melhor, afinal, o que é que esta iniciativa é e o que é que ela significa. Em relação ao meu tema da semana, é, portanto, a notícia de que, finalmente, as obras da barragem de Moamba-Major vão ser lançadas em maio, ou melhor, vão iniciar em maio, sendo que, como sabe, essa infraestrutura é para fornecer água à cidade e à província de Maputo e também produzir energia elétrica a 15 megawatts, pelo que consta dos dados que eu li. Ou seja, é uma infraestrutura muito bem-vinda, sem dúvida, sabe-se muito bem que Maputo, nesses últimos anos, sofre muito da falta de água e também é uma iniciativa que já vem sendo adiada há muito tempo. Mas ela vem com certos poréns e o principal, embora seja bem-vindo, é que o crédito é crédito brasileiro, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ora, este empréstimo, de fato, faz parte de um grupo de 20 empréstimos feitos pelo BNDES, que têm sido considerados como sendo emprestos feitos politicamente pelo governo da presidente Dilma. E nesta ótica e neste contexto do impeachment não está claro, é certo, a esta altura, que implicações isto vai ter. Mas, certamente, temos que estar atentos em relação ao que implica o fato de o governo da Dilma, neste momento, estar nesta crise e está com um forte risco de ser algo de um impeachment. também, olhando para aquilo que foi o caso da Ponte Maputo-Catende, de recordar que no início tinha um empreiteiro, um otengil, e que ela vinha com um orçamento um pouco mais baixo, portanto, 300, 500 milhões de euros são esses os dados que eu vi. Mas, depois, quando ressurge com o crédito da China, ela já vem com 725 milhões de dólares. Então, repito, é uma infraestrutura muito bem-vinda, mas com esta crise nós temos que estar atentos e, sobretudo, numa situação em que o nível de dívida pública está muito alto, o que é que isto implica? A crise em que o governo da Dilma está e esta questão que está em torno dos empréstimos que foram feitos pelo BNDES. Não só aqui, mas em outras partes também. Muito bem, muito obrigado aqui ao Sr. Jaime. De facto, a questão do Lava Jato coloca no frigorífico muitos assuntos que vão ser clarificados nos próximos tempos. A empresa, a empreiteira que vai fazer uma alma-major, também está a ser investigada. Sim. Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Com financiamentos feitos por baixo da mesa, com comissões, inclusivamente, para fazer obras aqui. Nós temos um caso que vale a pena refletirmos sobre o aeroporto de Nakala, que também... Sim, também consta na lista dos 20 projetos políticos. O financiamento do BNDES é executado por uma construtora brasileira, que também está, digamos, sob investigação. Aliás, a principal empresa está a ser investigada no âmbito do Lava Jato, é precisamente a Odebrecht. Hoje, se for informações, segundo as quais Marcelo Odebrecht, que é, nesta altura, o herdeiro e presidente deste grupo, estaria, iria fazer aquilo que eles chamam de delação premiada, português-brasileiro. É, na verdade, uma confissão negociada. Aquilo que os americanos fazem, a negociação das penas. Sim, sim, sim. Mediante colaboração com a justiça. Mediante colaboração. Então, se guardaram essas informações durante o dia de ontem, com alguns desmentidos, não é ainda claro se isto vai avançar ou não. Eu vi hoje, hoje, na Ode, uma entrevista no Jornal do Expresso de Portugal, do juiz de Supremo, que anulou a posse de Lula. E ele pronunciava-se, precisamente, à volta também desses assuntos. Vale a pena, enfim, acompanhar essas assuntos. Fernando, vamos, o que significa que o Lava Jato, os tentáculos do Lava Jato podem chegar aqui, tal como chegam a Portugal, por via da operação na PT, compra da Oi, da Vivo, enfim, ali, pode chegar aqui, nitidamente, a Moçambique. Mas, Fernando, escolheu como... Eu já agora aproveitava a poleia do Zé Jaime e do chamar de atenção destas questões dos investimentos públicos da ponte sobre a Catembe, para outra investigação, que é importante e que temos que estar atentos, resultante da visita do Ministro de Transportes e Comunicações à China, sobre a questão da migração digital, o envolvimento da Star Times neste projeto, porque isto tem outras implicações, nomeadamente com grupos político-económicos em Moçambique e poderá haver, portanto, algo menos de correto por parte do governo ao, de algum modo, apadrinhar esta operação com a Star Times e com os créditos que, aparentemente, vão ser concedidos pelo Exim Bank da China para patrocinar a migração digital em Moçambique. Muito bem, este é um assunto também, já correu muita água por baixo da ponte desse assunto. Fernando, escolheu a quema do cargo da Fonte da Câmara no Chimoio como assunto da semana? Bem, eu acabo de chegar a Maputo e acabo de ser surpreendido aqui no estúdio com esta informação das operações que decorreram, das operações policiais que decorreram hoje aqui em Maputo contra duas casas do Presidente Darnam e a sede nacional do maior partido da oposição. De qualquer forma, o meu tema da semana também tem a ver com esta questão. É o seguinte, o carro protocolar de Afonso de Cacama, no último sábado, não neste, portanto, há oito dias, foi incendiado no quintal da casa do representante Darnam, no Chimoio. Tudo indica que foi a polícia que patrocinou este incêndio. Não há evidências completamente claras. De qualquer forma, é claro que o móvel é político, ou seja, não é habitual queimarem-se carros nos quintais das residências, quando os carros estão lá pacificamente parqueados. Chegados a este ponto, poderemos dizer, mas qual é a diferença entre incendiar o carro de Afonso de Cacama num quintal no Chimoio e os ataques contra autocarros civis nas estradas moçambicanas, mesmo que estes autocarros, mesmo que estes ataques tenham sido feitos por homens de Darnam. Há uma diferença e há uma diferença substancial. O Estado e as forças do Estado não se podem equiparar e não podem os seus atos serem semelhantes a outras forças que não são e que não têm este patrocínio do Estado e a autoridade do Estado. Significa o seguinte, se a Procuradoria da República ou a Procuradora tem toda a legitimidade de investigar criminalmente tudo o que são ações da RENAM, não pode a Procuradora, por exemplo, ordenar que se queime o carro de Afonso de Cacama. Está fora dos seus limites e, ao fazer isso, está-se a equiparar exatamente aos atos que está a investigar e que, em última análise, está a condenar. O que é corolário desta situação, com esta ação de queima do carro protocolar, com uma série de situações que estão a acontecer, sobretudo na zona centro, com a eliminação física de líderes da Frelimo e da RENAM pela calada da noite, que é, no parecer, que estamos a enfrentar uma política de olho por olho, dentro por dentro e, portanto, não se olham aos meios para se atingir os objetivos. Se há terror semeado de um lado, há terror também a semear do outro lado e há uma resposta quase que em paralelo às ações que são atribuídas à RENAM. Ora, isto, e é a segunda parte do corolário, se estamos a apelar ao diálogo, se estamos a dizer que é preciso que as duas partes se entendam, que queimar carros, mesmo que sejam algumas dezenas de milhares de dólares, não manda a mensagem correta para a outra parte que se pretende que venha à mesa do diálogo. Muito bem, precisamente por falar que é marcado em guerra, hoje, eu disse no início do programa, houve uma apreensão de material de guerra, o fundamento militar, as próprias armas de guerra, o material de comunicação, computadores e, enfim, outros bens. Vou começar isto em duas casas de Afonso da Câmara, na cidade de Maputo, e ainda na sede nacional da RENAM, também na cidade de Maputo. Desejamos que comece por ter hoje, queria ouvir a tua análise, o que é que significa esta apreensão deste, fala-se de cerca de 47 armas de guerra, há dados um pouco contraditórios, a RENAM era própria emitir um comunicado ao princípio desta noite. Até que era o ambiente de guerra. Então, tem que falar, aponta dados diferentes, mas não seria surpreendente, estamos num ambiente de guerra, toda a contra-informação está aí presente, fala, em 20 armas, portanto, tipo 47, no total, isto nas casas de Afonso da Câmara, e em duas, na sede de RENAM, portanto, significa, fala por aí, 22 armas, a polícia falava em 47, ou tudo. Sim, bom, eu, por acaso, soube desta notícia hoje, esta manhã, por Facebook, alguém que me chamou a atenção a ela, de um post que o filho de Afonso da Câmara enviou a dizer que a PRM havia entrado e de forma um pouco violenta, um pouco não, muito, né. segundo o post e foi lá entrando e, inclusive, apontou uma arma ao tal jovem e depois entrou lá e, no caso, retirou 25 armas, apenas naquela casa específica. Ah, bom, eu achei, eu achei que, quer dizer, eu achei essa história um pouco e, em verossímil, em solda, que eu até, que eu até achei que fosse uma, uma sátira, né, em relação ao estudo, então, claro, bom, e depois houve aí coisas rígidas, as pessoas dizerem que, quer dizer, insultam-me depois, mas, ok, isso é o de menos. O ponto é que nós estamos... O filho fala em 20 HPMs e 15 pistolas de macrófono. Ou seja, são 35 a todos. 35 a todos. Exatamente, 35 armas. Então, quer dizer, o ponto é que nós estamos numa situação de crescente radicalização. radicalização no sentido como as forças estão a agir e com todo aquele histórico que nós já vimos, em relação à forma como foi Beira e, depois, à forma como tem sido esta história que não é muito clara sobre como é que alguns líderes têm sido mortos. E esta radicalização contrasta, em grande medida, com aquilo que se está a dizer em relação ao tal diálogo. E depois, e o mais insólito ainda é que isso acontece no domingo de Páscoa. Um domingo de Páscoa em que nós vimos dirigentes a irem à igreja e nós temos também o próprio Afonso da Cama, que diz de forma reiterada que ele é democrata cristão e, no entanto, quer dizer, temos muita gente que fala de diálogo, reconciliação, mas só que este diálogo é só estar reconciliação, não avança. Então, eu ia dizer que é um sinal da radicalização deste conflito, é um sinal da incoerência de nós todos na forma como parece que queremos resolver este impasse. E, mas, também tem outro lado, que é o lado de que nós estamos num mês extremamente crítico em relação ao que o líder da Arnambu disse, de que este era o mês em que iria-se governar nas seis províncias onde Arnambu teve a sua maioria. Ora, está mais do que claro que nos últimos dois meses, embora não, quer dizer, não haja assim muitos dados, mas está claro que este conflito ganhou uma outra vertente. ou seja, temos vindo, visto, aliás, ataques na estrada, temos vindo de forma crescente os tais sequestros de membros da Arnambu e sua eliminação física, ou seja, parece que está-se num processo, claro, de tentar impedir que haja a tal governação nas seis províncias onde Arnambu ganhou. E isto, como antes disse, contrasta radicalmente com uma, com a existência de um suposto plano, ou melhor, com a existência de um plano principal que seja fundamentado no diálogo. O que isto tudo faz crer é que o plano principal neste momento é o confronto. E havendo diálogo seria, portanto, haver um diálogo em que Arnambu vai à mesa das negociações enfraquecida. Então, creio que neste âmbito é que eu posso enquadrar esses vários pontos. Então, vamos lá, na lógica disso aqui, como sucede no elemento que eles têm em guerra, é no teatro, é aquilo que, com base naquilo que acontece no teatro das operações, onde se definem as posições dos interlocutores, neste caso, se vem com uma posição de força ou não. Acho que será um pouco esta estratégia de desarmar Arnambu nitidamente. Há haverá aqui um plano, que não é, obviamente, dito em público, de desarmar Arnambu e levá-la a falar, assim, olhos nos olhos, num contexto em que ela não tenha armas? Se não for isso, pelo menos que seja um contexto, pelo que eu entendo, um contexto em que a Arnambu vai extremamente enfraquecida. Por quê? Porque uma Arnambu forte é sempre complicado que ela seja mais receptiva, aquilo que é a perspectiva que o governo apresenta como diálogo, que seja o diálogo sem pré-condições. Aliás, que, no fundo, sabe-se o que é. Agora, ela estando mais fraca, está claro que ela tem menor poder de negociação e ela pode, eventualmente, aceitar fazer algumas concessões. Mas só que eu tenho dúvidas em relação a isto tudo. Por quê? Porque mesmo que haja, ou seja, um eventual enfraquecimento da Arnambu, ou mesmo que haja algum diálogo em que ela vá com menos força, acho que há uma expectativa que a própria Arnambu criou para este mês, e creio que este mês é crítico, de que governaria nas seis províncias onde ela ganhou. Isso começou até, ou melhor, isto foi reforçado não só nos comícios que foram sendo feitos, mas também na formação específica dos tais quadros. Ou seja, existe, de fato, muita gente, e talvez a gente possa estar a subestimar isso, que acreditou, acredita, que isto, que essa governação nas seis províncias possa ser real. Agora, em qualquer cenário que ocorre aqui, será importante gerir esta expectativa que foi criada em relação a tal governação nas seis províncias. Bem, vamos absolutamente diminuir mais a fundo isto. Fernando, queria ouvir o teu comentário, como é que olha para esta arusga que foi feita para as Forças de Defesa e Segurança hoje? Bem, em termos materiais não me parece nada de espetacular, ou seja, um movimento que tem armas, que tem guarda-costas, que mantém homens armados, as armas e os uniformes e os rádios guardam-se em algum lado e não em parte incerta. Portanto, é óbvio que nas casas dos principais operativos da Renamos e nos seus escritórios haja essas armas e esses equipamentos. Agora, fazer essa arusga num domingo de Páscoa, com a simbologia que o Zé Jaime aqui explicou, tem um caráter específico, tem uma mensagem política muito específica, que ultrapassa, inclusivamente, a própria Rename. Poderemos claramente dizer que é uma mensagem também para a Igreja, também para a Igreja católica, que é um putativo mediador do conflito, pelo menos do ponto de vista da Rename. Agora, estando as coisas nos termos que estão, tendo-se criado este clima que justifica estas ações, nomeadamente a crescente diabolização de Lhacama e da Rename. Poderemos ver outro cenário e colocando-me aqui na posição de advogado do Diabo, posso dizer o seguinte, se estamos à beira do diálogo, se procuram caminhos para o diálogo, as forças que se opõem ao diálogo estão, mais uma vez, municiadas para dizer ao Presidente da República, neste caso o Presidente da República, dizer, Sr. Presidente, como é que se negocia com este movimento, este Presidente, cujas casas fomos lá e encontramos estas armas e estes equipamentos. Portanto, é uma ação também dissuassora nesse sentido, ou seja, torna a vida do próprio Presidente na sua veia de dialogando mais difícil, nomeadamente nos próximos, no próximo, nos próximos dias, porque estamos em cima, um, do timing do 31 de março, dois, desta ação espetacular deste domingo, portanto, são mais difíceis pronunciamentos conciliatórios. Um terceiro dado que também me parece muito importante e nesta simbologia é importante, claramente, é, foram duas casas que foram assaltadas pela polícia e a Dacama está numa terceira casa, chamemos-lhe assim à sua base na Grungosa. Então, isto, em termos de mensagem, pode significar fomos a estas duas casas, mas também podemos dirigir à terceira casa. E a questão e a ironia desta situação é que o sítio onde Afonso Dacama está, na Grungosa, não é muito distante de posições militares do Exército Moçambicano. Isto vale o que vale, mas, na minha interpretação, isto significa que, claramente, até agora, não houve qualquer intenção de se proceder ofensivamente em relação ao reduto onde Afonso Dacama, neste momento, está estabelecido. Eu queria que olhássemos numa outra perspectiva, posso começar agora também por Fernando. Para todos os efeitos, os números não são convergentes, são contraditórios, mas vamos lá, andam todos por ali, o filho de Afonso Dacama falava de 20 KPMs e... Não, 30 KPMs e 20 pistolas. A polícia fala de 47... De 20 e 15. De 20 e 15, 20 e 15, 20. Falava de 20, 20 KPMs e 15 pistolas. De Arnão já reagiu num comunicado, diz que as armas se enquadram, digamos, naquilo que foi acordado, durante os acordos de paz, basicamente isto que eu vejo aqui, o comunicado de Arnão, e ela fala em 20 KPMs, portanto, o todo, 22. Era zoável este número de armas nas casas de Afonso Dacama? Eu penso que sim. Se formos olhar, por exemplo, a coluna de Afonso Dacama que foi destroçada junto à gondola, havia cerca de 45 homens armados nesta comitiva. Foram destruídos sete viaturas, as sete viaturas eram todas destinadas a transportar a milícia de Afonso Dacama. Portanto, este grupo de elementos armados tinha, na altura, claro, tinha registado um aumento crescente. Começou, havia 15 homens, foi aumentado para 20, para 25 e chegou a este número de 45 e há relatos que, em alguns comícios, haveria a presença mesmo de 55 homens armados da Arnão nos encontros, nas aparições públicas de Dacama. Portanto, mesmo assim, estes números das casas são inferiores aos números que eram mostrados publicamente. Mas isto não parece relevante, inclusivamente, se compararmos o poder de fogo da polícia, do exército moçambicano, quer no calibre das armas de que dispõe, quer no número de armas que dispõe, 45, 50, 100 armas ligeiras, não parece que sejam grandes números. Ou seja, também queria o teu comentário justamente a isto, é razoável que a Arnão tenha estas armas nas suas, nas suas, nas suas, nas suas, nas suas líderes, na sua sede, é ou não é totalmente assim? Olha, eu acho que nós, nós estamos a considerar que uma solução é normal, enquanto nós estamos numa situação anormal, ou seja, o presidente da Arnão, nas suas várias residências, por exemplo, nessa em que, em que tinha 35 armas, fala-se de 5 guardas. Quer dizer, o que é razoável para a segurança de alguém que não está aí naquele momento, quer dizer, e em quantas casas ele pode ter, vamos dizer, um arsenal de armas. Eu acho que isso não é razoável, ok, porque nós não estamos numa situação de uma guerra institucionalizada, quer dizer, que ia ser, inclusive, surreal, ok, em que nós aceitamos que cada uma das partes tenha um número de armas suficiente para que se possa contrapor a outra. Não estamos. Não estamos. Agora, isto decorre da ambiguidade existente em relação a esta questão da segurança residual de Afonso Lhacama, que nunca houve nenhuma explicação muito clara em relação dos números que deve ser essa tal segurança. Então, por causa disto, cria-se este espaço, mas eu creio que nós não podemos considerar isto como sendo razoável, sob o ponto de vista da existência de uma força, cujo líder, em cada casa onde esteja, eventualmente, possa ter liberdade de ter um número de armas que ele quer. Agora, nós, estando nesta situação, temos a tendência de achar que não, ele tem que ter acesso. Eu acho que não. Eu acho que é preciso... Tem 47, duas casas em Maputo. Depois, tinha 30 e quantos, sei lá, na beira, com os homens com quem está, não sabemos, de outras casas que ele tem. Não, isto definitivamente não é normal. Levanta aqui algumas dúvidas relativamente. Não é normal. Agora, agora, este é um resíduo do acordo geral de paz, do fracasso, do nosso acordo, do acordo geral de paz, em termos de como é que se integra esta componente militar. E, bom, agora, se o Estado agora vai resolver as coisas de forma ad hoc, isso já é outra história. Agora, é preciso termos em conta que a polícia deve estar a trabalhar na perspectiva de que nós estamos em março, que é um mês tenso, e, por causa disto, ela está a antecipar aquilo que pode ser o potencial de risco de que estas armas possam ser usadas dentro desse ideia que, Arnalmo Pôs, de que, dentro deste mês, ela vai governar, governar, nem que seja a força, as seis províncias onde ela vai ser. Então, eu entendo isso na perspectiva restrita da segurança, da precaução que a polícia pode estar dentro das suas funções de garantia da lei e ordem pública. Agora, eu acho que é importante que nós entendamos isto, é que nós, nos últimos tempos, criamos esta ideia, e por culpa dos nossos políticos, de que é normal nós termos esta cidadania armada. Ok? Então, certamente que existem pessoas que acham que essas armas têm que existir. Por quê? Para supostamente contrapor-se à forma arbitrária como o poder das instituições existentes tem sido usada, principalmente e de forma reiterada, politicamente, contra adversários políticos. Mas nós não podemos, por causa disto, pensar que é normal a existência deste arsenal. Agora, cabe no meu entender o desafio aos políticos, quando digo políticos, digo do governo, da Arnamo, da Felimo, da Arnamo, de tirar esta ideia de que as pessoas precisam de ter um braço armado fora do Estado, para que elas possam proteger os seus direitos básicos. Então, isto, no meu entender, é uma responsabilidade de todos nós. Daí que nós, neste momento, achamos que é normal, e até alguns acham que é bom, alguns acham que é bom que a Arnamo tenha esta quantidade de armas todas na sua aposta, o que definitivamente, sob o ponto de vista do Estado, de um Estado moderno, de um Estado que quer a paz, de um Estado democrático, não é normal. Fernando, a seguir vamos ao intervalo. O fato, o simbolismo, já disse que esta operação acontece num domingo pascal. O facto de, mas também acontece naquele que é o primeiro dia da última semana de março. E, precisamente, a semana que é o deadline, digamos assim, o limite, foi colocado aqui por Afonso da Cama para, supostamente, tomar as seis províncias onde diz ter que ganhar as eleições. Acha que existe esta relação entre uma coisa e a outra? Não, existe. E acho que o Zé Jaime colocou corretamente a questão. Imaginemos que havia um grande banho de sangue aqui na cidade de Maputo, a partir, por exemplo, das sedes ou das casas da Arnamo, onde aqui iria a responsabilidade para as forças de defesa e segurança que não conseguiram acautelar que isso acontecesse. As armas não são para estar apenas armazenadas, são para ser utilizadas e para ser utilizadas para fins letais. Portanto, do ponto de vista estrito de manutenção de lei e ordem, a polícia tem que atuar, e a polícia tem que atuar mediante um plano operativo que certamente existe. E a questão, e a questão de fundo, e tem que se referir, porque estas coisas são muito melindrosas, a questão de fundo é que os partidos políticos não devem ser partidos políticos armados. E, portanto, nós vivemos uma grande ambiguidade de termos partidos políticos armados, que não devia ser a nossa democracia, não devia ser uma democracia policiada pelas armas dos partidos políticos. Agora, é um momento propício para este tipo de ações, mas eu continuo a enfatizar que é claramente para além do lado operacional e do lado de manutenção de lei e ordem que uma operação desta natureza encerra, há também uma questão política de fundo que nós não podemos enjeitar, nomeadamente para enfraquecer a RENAM e para demonstrar à RENAM que as forças de defesa e segurança, se quiserem, podem fazer isto e podem fazer muito mais. Muito bem, vamos ao intervalo, voltaremos à segunda parte para continuarmos a olhar outras matérias. Esta semana houve duas importantes mudanças ao nível do governo, vamos então ter a ocasião de escapitalizá-las mais a fundo. Não sai daí, voltamos já. Um país sem história em um país sem futuro. Conversas soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, há conversa informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. Há poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Não perca todos os dias, quando for exatamente 15 horas do Tarde Informativa, que lhe vai deixar a par de todas as notícias do país e do mundo, com isenção, imparcialidade e responsabilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem. Estamos já na segunda parte deste Ponto de Vista. Para encerrar, o tema que vínhamos discutindo, que tem a ver exatamente com a detenção político-medical que vamos vivendo no país, Fernando, o 31 de março é precisamente já esta quinta-feira. Como é que Afonso de Jacama dá a volta a esta situação? Bem, a situação de Afonso de Jacama é complicada. Os acontecimentos deste domingo complicaram mais a situação, mas há várias tábuas de salvação que foram estendidas a Afonso de Jacama. Eu estou-lhe a chamar tábuas de salvação, poderemos dizer pontos que foram criadas ou pontos que foram ensaiadas para fazer com que o líder da Renan e o líder da oposição saia airosamente desta situação. Eu também acho que Afonso de Jacama, como um político hábil, eventualmente, e em situações anteriores conseguiu dar a volta por cima a estas situações difíceis, que eventualmente pode encontrar uma saída airosa perante um conjunto de disponibilidades que existem em cima da mesa, nomeadamente aquelas que são mais soft, que são mais fáceis. Por exemplo, o Conselho Cristão de Moçambique é uma entidade que, em termos consensuais, tem, e não vejo nisto que estou a tentar fazer uma hierarquia do prestígio das confissões religiosas em Moçambique. Mas, o que é certo, e pelo seu passado e pela sua participação histórica no desenvolvimento político de Moçambique e da própria independência de Moçambique, o Conselho Cristão de Moçambique, que as igrejas protestantes, merecem um grande respeito por parte da população e por parte das instituições moçambicanas. O último apelo do Conselho Cristão de Moçambique pode ser, por exemplo, algo a que Afonso de Jacama se mostre sensível, ele que é um católico devoto. E isto fazendo, digamos que, uma ponta ecuménica em relação às próprias confissões religiosas. Isto pode ser uma alternativa. Mas há outras alternativas, porque já houve outras ofertas em termos de mediação, em termos de resolução do conflito, não injeitando totalmente os próprios apelos do Presidente da República, mas este eu colocaria, digamos, como última opção. Mas isto é uma forma, são, digamos, que formas airosas de Afonso de Jacama e da Renamo saírem, darem a volta por cima a esta questão. A outra opção, e esta é uma opção muito feia, muito crepuscular, que é a busca da violência para afirmar uma determinada posição e para reivindicar o falhanço do 31 de março, como esta data limite da governação nas seis províncias. Seja-me, como é que eu olho, muito rapidamente, a valorzinha do 31 de março, nos termos em que Afonso de Jacama o coloca, de hoje até Quinta-Avela podemos ter uma revolução. E como é que Afonso de Jacama sai disto? Não podemos ter ações, mas eu não acredito. Porquê? Porque, como antes eu disse, o governo acho que levou muito a sério essa questão com métodos legítimos ou não, nestes últimos tempos, tentou, de fato, enfraquecer a viabilidade desta ideia. A curto prazo acho que não há nada de fantástico. Pois será mais um prazo, não seria o primeiro prazo que Afonso de Jacama... Sim, mas só que neste momento ele vai ter uma crise forte de credibilidade. Não há como, porque a aposta desta vez foi muito alta. Quer dizer, como disse, há pessoas que acreditavam e foram mobilizadas no sentido de que o prazo de março era um prazo sério e duvido muito que este prazo se cumpra. E, neste momento, não resta nada mais do que o Dilma disse, encontrar formas de que haja diálogo. Agora, o que deve haver também é que o governo sinta que não é porque Arnamo falhou que ela tem que ser humilhada, porque, mesmo que Arnamo falhe, é preciso termos em conta que ela criou expectativas muito grandes. expectativas muito grandes, em cima de um forte descontentamento da forma como as nossas instituições funcionam e, às vezes, da forma autoritária como elas relacionam-se com a sociedade. E, mais ainda, é preciso termos em conta que o sentido deste conflito e, principalmente, da solução militar não está claro para muitos. Ou seja, vamos lá supor um cenário em que o governo acaba com a Arnamo. E, depois, o que é que vem disto? E acho que é preciso não subestimarmos esta parte. Há muito receio, há muito receio de que pode vir depois de uma suposta acumulação da Arnamo. Por quê? Porque este processo tem um forte cunho autoritário. Ou seja, está a ser feito por cima de instituições autoritárias, de políticos autoritários que, há muito tempo, não sabem muito bem qual é a visão que eles têm, aliás, em relação ao modo como este conflito deve ser resolvido. Então, será importante que também o governo, com ou não estes cenários que aqui nós indicamos, que restaurem a confiança nas instituições deste país, cuja credibilidade está muito em baixo. E isto faz com que haja aquilo que eu disse, que algumas pessoas cheguem a achar que é desejável nós termos uma força armada que possa ser contraponto à forma autoritária como este Estado tem sido usado. Então, só referência, muita gente se revém nas reclamações, nas reivindicações da Arnamo, não tanto, se calhar, na forma, no modo como ela reivindica, mas acabam por se escudar nessas reivindicações, portanto, para legitimar uma certa frustração. Muito bem, vamos ter outra mudança também dos culturistas. Eu disse, esta semana houve, digamos, revisão, houve uma remodelação governamentar, essa palavra que eu procurava, uma remodelação governamentar. Portanto, em plena sexta-feira santa, o Presidente, nada mais nada menos, exonerou o Ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, portanto, tem a ver o teu comentário, será coincidência ou não o Ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, exonerado numa sexta-feira santa. Portanto, a remade Lindo de Almeida deixou o cargo, pouco mais de um ano depois de assumir este lugar, e entrou no seu lugar Isaac Chand, que é um advogado, esteve há pouco tempo como Presidente do Conselho Judicional da Ordem dos Advogados, concluía na lista que perdeu como Vice-Presidente desse mesmo Conselho Judicional. O que é que lhe parece esta... Bem, as análises que a comunicação social faz do desempenho governamental valem o que valem. De qualquer forma, o Ministro da Justiça não é propriamente uma das figuras de top nessas análises, antes pelo contrário. Aliás, a própria forma como chega ao Ministério da Justiça é uma forma coxa, ou seja, coxa no sentido que não foi nem a primeira, nem a segunda opção para Ministro da Justiça. Depois, uma série de gafes tornaram mais difícil a sua permanência no lugar. Mas, antes de falar sobre isto, a exoneração de Abdu'l-Rahman, Abdu'l-Rahman mostra... Abdu'l-Rahman, Lino de Almeida. Lino de Almeida mostra, digamos, uma determinada maneira de atuar do próprio Presidente. Ou seja, em vez de fazer mini remodelações governamentais, pequenas remodelações governamentais, desde que assumiu a governação do país, vem procedendo a uma série de alterações no Governo, em última análise, em função de resultados, mas também de determinadas necessidades. Uma vez que algumas das mexidas que houve nos Ministérios não resultaram necessariamente do mau desempenho de um titular, mas porque foi necessário afetá-lo noutras áreas. Portanto, há aqui uma componente, digamos, de estilo presidencial. Por exemplo, o Presidente Ghebusa insistia muito na necessidade de os ministros cumprirem os seus mandatos, mesmo que houvesse problemas com essas figuras. teve de fazer algumas exceções, também interromper os mandatos de alguns ministros, mas tentava ao máximo que isso acontecer. Não me parece que seja o estilo do atual Presidente. Por exemplo, dando a mão à palmatória em relação ao grande número de ministros, sobretudo ao grande número de vice-ministros que tem o seu Governo. Em relação a esta pasta específica, uma das preocupações quando se discutiu a composição do Governo foi de que era preciso que o Presidente não fosse embaraçado legalmente e por atos jurídicos decorrentes da sua administração. E por isso se colocou bem-vindo a Levi no seu gabinete e garantiam os assessores do Presidente. Nunca mais um Presidente Moçambicano iria passar pelas vergonhas que passou o seu antecessor. Ora, não tem sido isso que tem acontecido. Num caso recente, nomeadamente nos indultos das prisões, a Ministra, a Ministra não, a assessora jurídica do Presidente é citada como tendo apenas tomado conhecimento, à última da hora do assunto, os serviços prisionais, a quem competia executar a decisão presidencial, tinham emitido um parecer que não era um parecer no sentido daquilo que o Ministro preparou para o Presidente declarar e, portanto, isto foi extremamente embaraçoso. Isso foi em dezembro, afinal. Exatamente, mas há outros pormenores, nomeadamente as suas declarações em relação às nossas minorias sexuais que são embaraçosas. Termos o nosso Ministro fazer conotações com o Zimbábue, acho que é de todo indecoroso. Dois outros aspectos que me parecem importantes nesta exoneração. Por um lado, também, são más notícias para um determinado lobby muito poderoso em termos de governo e, sobretudo, em termos de partido de Fraligo. Veremos o que vai acontecer em termos de bancada parlamentar da Fraligo. Estar foi o lobby de Nampula, é isso? Mais étnico do que regional. E, em último aspecto, outra questão que é uma tradição em Moçambique, que é o seguinte. Tudo que são pessoas que vêm do aparelho securitário são pessoas confiáveis e, sendo confiáveis, têm aquela estrelinha na testa que são bons ministros, os bons gestores. Ora, a queda do Ministro da Justiça, que é um homem do aparelho securitário, mostra que nem sempre um bom agente de segurança pode ser um bom ministro e que não tem necessariamente que ser o aparelho securitário moçambicano o alfobre dos quadros políticos para a nossa gestão das empresas públicas e para a própria composição do Conselho de Ministros. Bom, vamos ver aqui o José Jaime. Como é que olha para esta mudança do Ministério da Justiça? Bom, o Ministério da Justiça, posso dizer que muito do que Lima disse, eu concordo. Bom, o ministro acho que não teve nenhuma, vamos dizer, jogada de efeito nesse tempo em que lá esteve. sai sem que tenha feito, não vi também nada de mal, mas também não vi grande coisa de bom. Portanto, foi uma saída, ou melhor, um ano que foi no mais discreto. Entra um técnico que, em parte, parece-me ser um traço que o presidente de 1070 vincar de que, acima de tudo, está a ver se põe peças que têm mais nesse sentido tecnocrático. Talvez até isto signifique uma forma de, aos poucos, as pessoas têm mais a ver com aquilo que é o seu perfil, a sua visão de como é que a sua equipa pode ser. O mesmo, diria eu, em relação à atual vice-ministra das Finanças, que é um quadro da casa. A exaltina de Sales Lucas, que regressa ao Ministério desta vez como vice-ministra. Sim, teve cargos lá, esteve fora um tempo, como secretária permanente das públicas, pois era no Ministério das Finanças e creio que ela estava definitivamente deslocada do Instituto Nacional de Estatística. Acho que esse Instituto é um daqueles órgãos, é uma daquelas organizações que acho que não têm ganho nenhum em se ter, nem que seja um bom gestor, generalista ou lá o que for, acho que é o tipo de órgão que tem que se ter técnicos, porque é uma organização essencialmente técnica. Acho que fez-se muito bem ela, portanto, sair de lá e acho que sendo técnica da área, portanto, para onde ela vai, acho que é uma boa escolha. Agora, vamos lá ver quem é que vai para o INE, ainda acho que é um cargo que deve ser essencialmente técnico e não termos pessoas generalistas para um órgão que é essencialmente de estatística. Fernando, relativamente à vice-ministra da Economia e Finanças, posso salientar que este é um super-ministério em termos de Economia e Finanças e tinha ficado sem vice-ministro. Portanto, na sequência das organizações feitas pelo presidente, percebe-se para a quantidade de problemas que há agora, nomeadamente com o assunto que temos vindo a falar aqui, a questão da contratação de dívida pública por parte do Estado de Moçambique, que há muitos assuntos para resolver. Então, é assim, e não querendo estar a entrar nos detalhes de como é organizado este Ministério, aliás, não detenho nenhum dossiê em particular de como o Ministério está organizado, mas, claramente, há uma parte iminentemente política e essa parte é do ministro Maleano, que bem ou mal, e há detratores do próprio ministro Maleano na forma como conduz politicamente, sobretudo a parte da Economia e também a gestão de alguns dossiês de Finanças, e há uma questão que tem a ver com a gestão corrente do Ministério, nomeadamente todas as questões do Tesouro, as questões de execução orçamental. E na própria filosofia do Ministério, ele sempre funcionou muito nesta lógica, ou com diretores nacionais muito fortes e com grande poder de decisão, ou com vice-ministros que se ocupavam desta... Mas durante muito tempo tinha dois vice-ministros. Desta área. Portanto, a tentação de Niusi de mexer nos vice-ministros, neste caso, de algum modo, teve que emendar a mão. Claro que houve o problema da autoridade tributária, teve que mandar uma pessoa para a autoridade tributária, porque aparentemente havia uma incompatibilidade entre o diretor da autoridade tributária e o ministro das Finanças. Mas, claramente, este é um ministério. Vemos outros ministérios que deixaram de ter vice-ministros, e os ministros não me parece que estejam à beira de nenhum esgotamento cerebral, mas neste ministério, pela própria forma como está organizado, justifica-se a existência de um vice-ministro. E, claramente, será um pouco este o ploro, execução orçamental, tesouro, de que se ocupará o vice-ministro das Finanças. Agora, só uma questão. Este é o ministério da Economia e Finanças. Mas... Tem muito pouco de economia... Até agora... Tem muito pouco de economia. Exato. Até agora temos estado a tratar uma perspectiva meramente de Finanças. Parece ser a volta do ministério de Plano e Finanças, essencialmente. Não o ministério de Economia com uma visão mais estratégica. Isso torna muito mais fácil para que quadros que são da casa possam navegar bem, porque foi apenas aquele interrego de cerca de 10 anos, creio, em que o Plano saiu e tinha um ministério específico. Como transformar... Mas só que... Nós temos uma economia que está a precisar de uma grande instituição ministerial para dinamizar... Como é que... Mesmo com esta mudança no ministério de Economia e Finanças... Ele continua a ser... Vamos continuar a não ver a componente da economia. Vamos ter um ministro das Finanças que está muito preocupado com as finanças de Moçambique, com a dívida de Moçambique... É essa a sua habilidade. Com a relação... Aliás, a sua habilidade é essa. Com a relação com os doadores, com os credores internacionais. Aliás, vem de um roadshow que aparentemente correu muito bem. E essa componente da economia vai continuar porque a vice-ministra não é para tratar da economia. Muito bem. Para falar do Ministério da Economia e desse roadshow que o ministro Maleano fez pela Europa, mais concretamente por Londres, as notícias são encorajadoras. Os credores aceitam. Portanto, a esmagadora maioria dos credores, fala-se de cerca de 80%, aceitam os termos da restruturação... 82%. Os termos da restruturação da dívida em Matum, restruturação, swap da dívida, chamemos já exatamente isso, é passar a dívida para o Estado e alargar o prazo de pagamento, dando uma folga para o Estado respirar sem os compromissos imediatos de ter que atender a faturas para o pagamento. Eu já queria ouvir o teu comentário. Como é que analisa, de alguma maneira, este sucesso desta empreitada e o facto de nós dizíamos aqui que este é o Ministério das Finanças e, sobretudo, ser das Finanças, porque há muitos assuntos de finanças mal fechados do passado e que é preciso ir tapando os buracos até, se calhar, nessa altura, virmos a ter um Ministro das Finanças efetivamente ocupado em fazer uma projeção do futuro. Algumas coisas. Conta-se em certos círculos que o Moçambique, neste início todo dele no mercado financeiro, com esses bônus da Ematum, chamou muita atenção pela taxa de juros que era extremamente generosa e pela forma ingênua como entrou nisto. Então, muita gente, de fato, queria saber que país é este que faz um negócio deste tipo. E é preciso termos em conta o seguinte. Os investidores que investiram nos tipos da Ematum, que agora passam para o Estado, são investidores que têm um portfólio que a Ematum não é o único investimento que está lá. E qualquer dívida soberana, de longe, dá maior segurança que uma dívida de uma empresa pública ou o que for. E a vantagem deste acordo é que os investidores, de longe, vão se sentir muito mais seguros do que... E depois é aquilo ali, se o Estado assume a dívida, quer dizer, ou você diz que não, eu não quero, e você vai ter provavelmente um tempo longo para você recuperar, se for de forma litigiosa, ou simplesmente você aceita. Agora, repito, a vantagem é que o Estado, sem dúvida, dá mais segurança que uma empresa. Por isso é que eles, sem dúvida, aceitam. Agora, para mim, acho que nisto tudo nós temos uma coisa perversa. É que nós estamos a transformar este assunto da Ematum em questão de dívida. E é exatamente isto que interessa aos investidores. É mais uma dívida, mais um título, mais um investimento que vai se juntar ao seu portfólio. Mas, para nós, este assunto da Ematum, essa questão da dívida da Ematum não é uma simples dívida, não é só a questão do Estado ter a intenção de pagar a dívida. É muito mais do que isso. É uma questão de investimento público, é uma questão de como decisões estratégicas de investimento público neste país foram tomadas à margem da lei e ninguém foi responsabilizado por isto. É um compromisso que nós estamos a assumir que vai pôr em causa projetos que nós eventualmente temos que são muito mais prioritários do que isto. Então, eu acho que, a par disto, a par das possíveis comemorações que a gente possa ter em relação a isso, como país, é importante que a gente não esqueça o que esta dívida significa e pensarmos, sobretudo, se esta tal empresa de atum vai, de fato, pescar o tal atum e vai contribuir para a economia deste palho. Então, acho que esta perspectiva a gente não pode esquecer nunca. Para falar, queria ouvir o teu comentário. Para o Ministro das Finanças, uma perspectiva de 82% dos corredores mostraram-nos que a mobilidade é como se estivéssemos a tirar uma corda do pescoço. Não, completamente. E o Ministro das Finanças vai argumentar exatamente como o José Jaime está a dizer. resolvemos o problema da dívida e isto ficou para trás das nossas costas. Temos um serviço de dívida tipo 60 milhões ao ano, não é grande coisa. O resto, vamos ver, em 2023 demos 5%. Estes 82% dos criadores que se pronunciaram até às 24 horas da última quarta-feira têm um bônus de 5%, ou seja, recebem 5% no novo cupom de dívida. Daí o interesse de se pronunciarem até quarta-feira. Portanto, o deadline, o prazo mais importante não é o de 6 de abril, onde vai haver uma espécie de votação da Assembleia dos Creadores, mas este deadline, porque é este deadline que dá a clara indicação ao Governo que, sim senhora, a maioria dos criadores está a favor da reestruturação da dívida. Mas a questão, como diz o José Jaime, não é uma questão de dívida. É, temos uma frota, essa frota vai pescar ou não vai pescar. E os números são extremamente complicados. Este, por exemplo, este ano comprometemos a aumentar em 1.000% a produção da captura da hematum, ou seja, vamos passar de 300 toneladas, que foi a captura registrada em 2015, para 3.000 toneladas. Temos problemas organizacionais terríveis. Como é que é possível que até agora só foram licenciados 12 barcos? Temos os próprios problemas com recursos humanos, ou seja, as pessoas que estão dentro dos barcos. O que nos leva, de novo, como foi possível fazer este negócio e em que condições foi feito este negócio? Ou seja, ou vamos chutar para debaixo da carpete todas as outras componentes e ficamos a beber o champanhe porque resolvemos a dívida, ou somos sérios e vamos fazer as perguntas corretas que temos que fazer, nomeadamente termos ultrapassado o nível de endividamento que, por lei, não poderíamos ter ultrapassado e muito mais questões. Olha, a todos afeitos, este governo está há um ano e dois meses, sensivelmente, de mandato, o que quer dizer que gastou praticamente este ano ainda a limpar problemas de passado. E vai continuar a limpar esses mesmos problemas. Há muitas outras situações aí que é preciso e vai ser, muitas delas, vai ser Adriano Malayan que vai ter que tomar conta desses portfólios. Pode ter consequências, de ponto de vista de desempenho deste executivo, que já perdeu um ano a limpar a casa, só este serviço da dívida significa que alivia as contas públicas para este ano. Portanto, não tem que tirar uma... E forra para o próximo mandato, não é? Claro. 2023 é já o próximo mandato. Muito bem, quero agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou, tem o realizador a fazer uma pressão. Vamos chutar para a próxima semana alguns assuntos que nós tínhamos reservado para quê. Para seguir nos acompanhando, dizemos o nosso muito obrigado. e voltamos a nos encontrar no próximo domingo neste mês do espaço. Boa noite.